Olá, boa tarde. Aplicativo vai ajudar profissionais de saúde no tratamento de pacientes com dengue em todo o estado. Na capital, um prédio abandonado foi transformado em um centro de saúde para atender uma demanda antiga da comunidade. Polícia Civil investiga canil clandestino com 221 animais em situação de maus tratos em Joinville. Tudo isso e muito mais a partir de agora no nosso SC Acontece. Olá, olha, no final da manhã o Ministério da Saúde anunciou que vai ampliar a vacinação da dengue. E em Santa Catarina, a região selecionada foi a Grande Florianópolis. Ainda não foram divulgados quais cidades e nem a quantidade de doses que serão distribuídas. E, portanto, o governo do estado aguarda essas novas informações. Mas, enquanto isso, hoje também foi lançado um aplicativo que deve colaborar com o tratamento de dengue nos hospitais. O acesso à ferramenta vai auxiliar os profissionais da saúde de Santa Catarina no monitoramento e manejo clínico dos pacientes com dengue. Estamos lançando hoje um app, um aplicativo virtual. É um aplicativo voltado para os profissionais de saúde. Ele é público, ele é livre, qualquer pessoa poderia acessá-lo. Mas o objetivo é que o profissional de saúde, durante o atendimento do paciente, classifique de acordo com o fluxograma do Ministério e determine a melhor conduta para aquele caso que ele está atendendo naquele momento. O app será fundamental nas tomadas de decisão, tanto para as ações estaduais quanto para as municipais. As informações acessadas vão dar suporte para que médicos e enfermeiros possam já classificar adequadamente os primeiros atendimentos aos casos suspeitos. Ele não precisa ser baixado para o celular, ele pode ser utilizado em qualquer tipo de aparelho. É uma página da internet que faz a classificação de risco dos pacientes com dengue. E então, o profissional de saúde que está atendendo aquele paciente consegue indicar a melhor conduta, se ele vai precisar receber líquido em casa, se ele vai internar, e a partir daí orientar esse paciente e tratá-lo dentro do protocolo preconizado pelo Ministério da Saúde. Os protocolos adaptados para dengue são feitos desde a atenção primária à alta complexidade. E o tratamento deve começar já nos casos suspeitos. De acordo com a Vigilância em Saúde, o teste rápido não descarta o diagnóstico clínico para a sequência do cuidado com o paciente. O Brasil tem alcançado números acima do que foi no ano passado. Segundo a OMS, a incidência pode ser considerada a maior epidemia de dengue que o país já viveu. Santa Catarina, atualmente, tem mais de 105 mil notificações de dengue e dados superiores a 66 mil casos prováveis. Tivemos um aumento significativo de casos, mas graças a Deus conseguimos manter o número de óbitos e temos avançado durante todo esse período com apoio financeiro e apoio técnico ao conjunto dos municípios. A equipe está permanentemente no conjunto dos municípios, inclusive focado nos municípios e nas regiões mais complexas, que é o caso da região de Joinville e de Itajaí, discutindo com os profissionais, fazendo investigação de óbitos, trabalhando exaustivamente para que a gente, apesar do aumento do número de casos, a gente não tenha o mesmo correspondente ao número de óbitos, porque a gente precisa evitar os óbitos por dengue. Falando em saúde, hoje a capital ganhou uma nova unidade básica. O prédio, que tinha uma história curiosa, estava em desuso e foi reformado para virar um centro de saúde. Veja na reportagem. O prédio em desuso, em uma das avenidas mais movimentadas da capital, ganhou uma nova função. Tem um detalhe curioso. O antigo presidente Juscelino Kubitschek veio inaugurar esse prédio na época e a gente está tendo o prazer de reinaugurar hoje, com um grande posto de saúde, um equipamento à altura e de que merece a comunidade do Maciço Moura da Cruz. O novo centro de saúde conta com 12 consultórios para atendimento médico e dois consultórios para atendimento odontológico. O espaço também tem salas para procedimentos, vacinação e curativos, além de uma farmácia popular para atender as demandas da comunidade local. Os profissionais que já trabalhavam com os moradores vão continuar no novo centro de saúde para manter o acompanhamento dos moradores e o vínculo estabelecido com a comunidade. Isso é muito importante para a equipe, para a gente conhecer a pessoa de mais de perto, para a gente poder fazer uma visita domiciliar, saber onde ela mora e que contexto que ela mora, para a gente pensar o plano de saúde dela, entendendo todo esse contexto de moradia, de relação, território, isso é muito importante. Muito bem, excelente investimento. E olha, com a proximidade do feriado de sexta-feira santa, a Prefeitura de Florianópolis já está com o caminhão do peixe rodando pelos bairros da capital para facilitar a compra do pescado. Hoje a peixaria móvel está no norte da ilha e é para lá que a gente vai ao vivo com a Thaisa Kiziel. Quero saber, Thaisa, boa tarde para você. Já garantiu o seu peixinho? Oi, Grazi. Boa tarde também para todos os nossos telespectadores do SC Acontece. Acredita que foi a primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei? Já fui até a fila ali do caminhão do peixe e na sequência escolhi a minha anchova porque eu ainda não provei. E também já deixei reservada a tainha por aqui. E para falar um pouco mais sobre o caminhão do peixe, as localizações, onde ele estará pelo menos até sexta-feira dessa semana, a chamada Sexta-feira Santa ou Sexta-feira da Paixão, eu estou por aqui com o secretário de Pesca, Agricultura e Maricultura, o Adriano Weikert. Falei certinho o sobrenome, secretário. Muito boa tarde. Boa tarde, boa tarde, Grazi. Olha, para deixar bem claro, ela nunca comeu tainha, hein? A Thaisa, ela é do Paraná e nunca comeu. Dia 1º de maio começa a nossa safra da tainha e eu fazia questão de te convidar e tu vai comer tainha conosco. Já me senti convocada para fazer essa pauta e com certeza o pessoal vai curtir também para saber um pouco mais de como funciona. Mas neste momento, então, secretário, eu quero aproveitar a presença do senhor por aqui para falarmos, então, sobre a importância dessa questão também de valorizar a pesca artesanal, os pescadores daqui, né? Trazendo, então, mais próximo da comunidade por meio do caminhão do peixe. Então, o projeto caminhão do peixe, né? Com o governo federal e com o municipal, a prefeitura de Florianópolis, o Topaz pediu que a gente colocasse o caminhão o mais rápido possível na rua para poder atender as demandas de cada bairro. E, por isso, o caminhão do peixe volta com força total, com um preço acessível e de qualidade, com a nossa fiscalização do Serviço de Inspeção Municipal e, principalmente, com nossos pescados aqui, nosso manezinho, né? Temos outros tipos de pescados, mas a maioria vendida no caminhão do peixe são pescados manezinho. A empresa que ganhou a licitação, ela é certificada pelo Serviço de Inspeção Municipal e está ali toda a qualidade do produtor e também do consumidor final que tem a sua garantia de comer um pescado de qualidade. Ainda na apresentação aqui dessa nossa participação, a Grazi comentou sobre a localização de hoje, né? Então, fica aqui nos ingleses, no norte da ilha, mas também é interessante que a gente pontue para o pessoal a respeito de amanhã e também na sexta-feira, o qual o caminhão também vai estar funcionando, né, secretário? É, ainda dá tempo de vir aqui, né? Até as 19 horas hoje, né? Aqui na Rua Geral dos Ingleses, aqui, né? Que vai para o Rio Vermelho. Eu acho que dá tempo em frente ao supermercado aqui, Coque, conhecido. E amanhã vai estar na frente do Hiperbom, na Avenida Pequeno Príncipe, ali na Geral, também vendendo o pescado até as 19 horas. E também, às 14 horas de sexta-feira, também vai ser vendido o seu pescado. Lá na Intendência de Canas Vieiras. Então, clica lá no sitezinho da Prefeitura de Florianópolis, vai estar, ou no Instagram da Prefeitura, está o endereço certinho de onde vai estar o caminhão até a sexta-feira-santa. Se precisar se estender um pouquinho mais, vai ser estendido com a nossa autorização para poder atender a comunidade local. Perfeito. Antes da gente encerrar por aqui, a Grazi ainda me fez uma pontuação quando eu vinha até o senhor para a gente qualificar essa questão de senso comum, né? Porque como é que a gente vai saber identificar se o peixe, de fato, é de qualidade? A gente que não conhece muito. Por isso, a importância de estar no lugar que a gente saiba da procedência, né? Sim, é conhecedor de peixe, a pessoa vai ter a possibilidade de conhecer. São pelos olhos, não pode estar muito amarelado, não pode estar esbranquecido. Então, o peixe muito mole e as escamas já tudo caíram. Então, isso aí é um dos propósitos para você não comprar pescado nenhum. Mas isso você não vai precisar no caminhão do peixe, porque nós temos os fiscais diariamente fiscalizando, porque ela tem o selo de inspeção municipal. Então, que fique bem tranquilo. Claro que isso pode ser usado em outras peixarias aí da cidade. É uma dica que fica aí. Mas, sem dúvida nenhuma, Florianópolis hoje, com todas as peixarias e o caminhão do peixe aí, estão vendendo, ó, peixe top 10. Perfeito. Muito obrigada, secretário Adriano Weikert, pelas informações e também por relacionar aí as localidades de onde o caminhão do peixe vai passar entre hoje até sexta-feira, mas depois ainda terá frequência a todo este atendimento. Grazi, é contigo aí nos estúdios. Obrigada, viu, Thaisa. Obrigada também ao Adriano dando essas dicas. Eu realmente precisava saber também. Valeu, uma boa tarde para você. Intervalo rapidinho e na volta a gente volta com mais informações. Não saia daí. Estamos de volta agora com um assunto pesado. Maus tratos a animais, que é crime. E em Santa Catarina tem uma delegacia virtual de proteção animal exclusiva para esse tipo de denúncias. O trabalho da Polícia Civil em conjunto com outros órgãos públicos podem salvar os animais. E foi por conta de denúncias que o Centro de Bem-Estar Animal de Joinville foi acionado pela Polícia Civil e pelo Ministério Público para apurar um caso grave na cidade. Após denúncias, o Centro de Bem-Estar Animal de Joinville, o CEBEA, foi até o local onde havia um canil clandestino com 221 animais em situação de maus tratos. Ao chegar no local, a equipe do CEBEA, médicos veterinários, foi detectado que todos esses animais estavam em situação bastante crítica. Eles estavam no meio de fezes, a sujidade do local era muito grande, eram muitos animais, mãezinhas que eram matrizes, né? Dava para ver que eram mães com vários filhotes. O que nós percebemos também é que tinham matrizes já bastante velhas, bastante idosas, já bastante desgastadas. E o que mais nos chamou a atenção era a quantidade de animais para um pequeno espaço. Há umas semanas, equipes da Prefeitura estão acompanhando os cães. Cerca da metade dos animais já foi retirada de lá e levada à sede do CEBEA. Outros, de porte maior e que vivem em Matilha, ainda permanecem no canil, mas agora, sob os cuidados de profissionais que estão alimentando e realizando atendimentos necessários. Todos os animais foram microchipados. A maioria dos animais que vieram para cá, eles têm problemas de pele, alguns tinham problemas de vista, peso muito abaixo do esperado. Nós encontramos também rações mofadas, algumas medicações que só poderiam ser consumidas com a presença de veterinário, algumas medicações vencidas. Então, o ambiente realmente era muito, muito caótico. Assim que estes animais estiverem com a saúde reestabelecida, serão destinados à adoção com responsabilidade. Se você souber ou conhecer alguma situação semelhante de maus tratos, faça a denúncia para que estes animais possam ser salvos em tempo. O IC Acontece de hoje vai ficando por aqui. Amanhã, ao meio de 45, a gente está de volta. Até lá.